A Polónia é palco este domingo de eleições legislativas que acentuam as divisões no país, mas com alcance também além fronteiras. Os conservadores defendem a soberania do país face à União Europeia, enquanto a coligação cívica liderada pelo ex-presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, promete restaurar os valores democráticos. A Ucrânia e os aliados ocidentais estarão de olho expostos nos primeiros resultados das eleições previstos para o início da noite. Uma vitória do partido no poder favorito nas sondagens pode exacerbar as tensões com Bruxelas e Kiev. União Europeia